Baixa, do estudo da Softex, o que você destaca como mais preocupante para o setor de TI? Preocupante para o setor de TI, eu creio eu que o que esse estudo vem a referender é principalmente a questão da escassez de mão de obra. Nós estamos comprovando e reforçando que, a não ser que se tomem realmente medidas mais drásticas em relação a isso, pelo crescimento que a indústria tem tido, ou seja, é um fator super positivo que é o crescimento da indústria, mas a mão de obra existente hoje, ela não vai atender esse crescimento até o ano de 2020. Nós vamos ter um déficit cada vez maior. Essa mão de obra não está virando patrão? Não está virando? Patrão? Eu acho que o estudo também mostra isso, nós temos um grande número de empresas, muitas delas, mais de 90% delas, formadas por empresas que têm menos de quatro profissionais, entre sócios e empregados, o que denota que são empresas constituídas para atenderem outras empresas. Nós acreditamos, o estudo também mostra que isso tem reduzido, ou seja, o número de pessoas ocupadas, as salariadas contratadas pelas empresas têm mudado, têm aumentado, e o número de empresas pequenas têm diminuído, o que pode significar uma migração de um lado para o outro, o que é positivo. Acreditamos que com as novas medidas, que a gente ainda não conseguiu perceber os resultados, mas, por exemplo, a desoneração da folha deve favorecer esse quadro. termos menos empresas pequenas, constituídas por pessoas jurídicas que atendem a empresas maiores. Fora essa questão, esse estudo trouxe alguma novidade que seja interessante para o setor, que deixa o setor satisfeito por alguma política adotada até agora? Eu acho que em relação às políticas, de uma maneira ou de outra nos últimos anos, elas têm trazido algum impacto, talvez não ainda aquele grande impacto que o setor espera. Estamos agora na expectativa muito grande, o ministro anunciou hoje, inclusive, que no início de agosto vai ser lançado o novo plano, dentro do contexto do Plano Brasil Maior, que está sendo chamado, inclusive, de TI Maior, e a gente tem uma grande expectativa de que realmente o plano traga novidades que permitam a efetiva alavancagem da nossa indústria. A gente espera que essas medidas provoquem um efeito um pouco diferente e mais estruturante do que tem sido feito até agora. Nas discussões que o setor teve com o governo nesses últimos tempos, para formar essa política, o que o setor levou de reivindicação? Porque me parece que a nova política não traz, por exemplo, nada de desorganização de impostos. O que tem de vantajoso para você? É, o plano, pelas informações e as interações que a gente conseguiu ter, a nossa principal reivindicação foi, inclusive, ter uma participação maior na elaboração do plano. Ele traz, por exemplo, um grande incentivo a startups, a pequenas e novas empresas, para que elas consigam se alavancar. Para a questão de exportação, ele traz a ideia de se constituírem centros, em regiões nevrálgicas do mundo, onde o Brasil potencialmente poderia estar aumentando as suas exportações através da criação de escritórios, de inteligência, etc. Ele traz a ideia de unificação das diversas fontes de financiamento para o setor, como, por exemplo, ProSoft, recursos de FINEP e outros, de maneira a otimizar e utilizar mais esses recursos. É lógico que não basta apenas um plano, tem que haver toda uma ação, e nós acreditamos que a presença, a participação ativa do setor é fundamental para que dê certo. Se o setor estiver andando apenas na fronteira do plano, de fato, ele não trará os resultados desejados. A aplicação do certificado de software nacional deverá influenciar mais agora as compras de governo, por exemplo? Sem dúvida. Esse tem sido um ponto bastante questionado, principalmente pelas nossas entidades que tratam e que tem mais a ver com essa questão ligada a compras de governo, mas a ideia dessa certificação nacional é que ela venha, de fato, a beneficiar as empresas brasileiras. Através dessa certificação, você pretende comprovar que um determinado produto, um software, ele é brasileiro e, assim, ele vai poder ter os benefícios que a lei de compras públicas vai propiciar para essas empresas. Nós esperamos que dê certo. Agora, é uma experiência muito nova ainda. Agora, nessa certificação, vocês vão exigir, por exemplo, a patente do software no país? Essa questão da patente é uma questão difícil. Na verdade, nós, junto com as outras entidades, a FENAINFO, a SESPRO, a ABS, a própria Softex, a gente tem tentado debater mais profundamente esse assunto e, inclusive, voltar a discutir esse assunto com o governo. Essa questão de patente é uma questão muito delicada. Há diversas visões dentro do próprio setor, aqueles que defendem que, de fato, seja constituído esse modelo. Outros acham que a coisa tem que ser mais livre. Nós temos vários exemplos no exterior de experiências que não deram certo com o conceito de patente, como tem sido tratado aqui. Então, eu te confesso que esse assunto ainda está um pouco num ponto de discussão de qual é o melhor caminho.